Oh, minha alma, porque te abates, em Deus espera, nos teus combates, se entre males, tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel, porque, minha alma, estás aflita, Deus te consola, edifica, só Ele guarda, e santifica, ser firme nele, que é fiel. Vigor e graça, só Deus concede, com fé suplica, a Ele pede, Jesus, o justo, por ti intercede, ser minha alma, a Deus fiel, Deus é o sustento, da tua vida, darás consolo, em toda vida, ao seu descanso, Deus te convida, oh, minha alma, ouve em Deus. Deus, Deus é o sustento, da tua vida, darás consolo, em toda vida, ao seu descanso, Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus abençoe, meu irmão.